Platina! Que raidou eles, né, tropa? Aquele cã que eu dei contrai raid. E agora eu tô jogando com eles aqui, né, tropa? O outro squad que eu tava jogando com eles antes, galera, que tomaram raid. E falaram que quitaram, mas o Ember deles tá subindo, né? Então provavelmente alguém do squad deles continua no servidor, né, tropa? Mas se eles continuarem aqui, a gente vai ter que raidar eles agora, tropa? E agora eu vou ter que ir junto, né? Platina! Vou ter que raidar o próprio squad que eu tava antes, né, tropa? Aí complicou, né, bem? Mas falaram que ia quitar, né, tropa? E aí eu me juntei com outro squad, né, tropa? Então falei pra vocês, esse servidor aqui eu queria ganhar. O servidor, né, tropa? Ficar em primeiro lugar de qualquer forma, né? E quase que a gente perde ainda, né, galera? Se não fosse o banir aquele hack lá, a gente teria perdido ainda. A gente ia ficar em segundo lugar, né? Bom, muita gente fica se perguntando, né, tropa? Alfa, tem como fazer o L solo? Tem, galera. Tem como fazer o L solo sim, tá? O problema, galera, é que no caso aqui, ó. Pra mim, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá, tropa? Eu não tenho quase seringa, tá? Tenho pouca seringa e também não tenho reviver, tá, tropa? Pra você fazer o L solo, o ideal, galera, é que você tenha pelo menos um reviver, tá? Tem como você fazer solo sem... Sem precisar do reviver, tem, galera. Mas no caso... Ah, enquanto você não... Desculpa, galera. Enquanto você não pegar a experiência, tropa, no meu caso aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo o L sozinho. Então eu não sei, tropa. Eu tô fazendo de tudo pra mim não morrer, tá? Mas no caso, se eu morrer aqui, tropa, não tem mais o que fazer, galera. Infelizmente o L vai embora. Por quê? Porque dá muito tempo, né, tropa? Sem atirar nele. Então é por isso que é pelo menos um adulto, tá, tropa? Ou então um reviver. Aquele que você aperta... O reviver não, né, tropa? O desfibrilador, né? Que você aperta nele e você já revive na hora. Porque daí se você morrer, você reviver ali, né, tropa? Revive e continua tirando no L. Nossa, vou deixar uma coisa aberta aqui, tropa. Você pode ver, tropa, a vida dele tá em 10 ali ainda, ó. Ele é bem demorado, né, tropa? Pra poder fazer, tá? E depois daqui eu ainda vou lá fazer o... O monstro... O monstro Kane, tá, galera? Eu vi um vídeo no YouTube aí, tropa. Eu não vou falar o nome do canal agora porque eu esqueci o nome do canal, tá, tropa? Que faz o Kane lá solo. Mas é um platininha BR aí, tropa, que ele ensina. Só que ele também não fala nada no vídeo, né? O vídeo fica em silêncio. Mas eu entendi mais ou menos ali como é que ele quis dizer, né, tropa? Que um lado lá... É, tem uma estratégia também, tá, galera? Pra fazer o monstro Kane lá solo. Dá pra você fazer até de... De PPSH, galera. No caso Thompson, né? Dá pra você fazer até com a primeirinha arma do jogo, tropa. É muito fácil de fazer. Só que tem que pegar a experiência, né, tropa? E eu vou lá também depois disso. Pra gente começar a pegar a experiência, né, tropa? Por mais que eu não consiga fazer o L, não consiga fazer o Kane. Mas pelo menos eu vou pegando a experiência, né, tropa? Nos próximos servidores, assim que iniciar, eu já faço o primeiro L que aparecer. Faço o primeiro Kane que aparecer. Até ter liberado, 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 platin! Corre bem! Tomara que ele não hide, né, tropa? A minha base aqui, porque eu vi uns platina falando o negócio de hide a base de L. Eu fiquei meio assim, né, tropa? Porque como o jogo ainda não tem L, né, pra gente fazer, fabricar, né, tropa? Do próprio jogador. E eu fiquei pensando, mas como assim hide a de L, platina? O que esses platinas, será que eles estão confundindo o Leste com o Mission Evo? Não é possível, né, tropa? E aí depois que eu fui entender, né, platina? Depois desse vídeo aqui vocês vão entender, platina. O porquê que os platinas falam de hide a de L, né, tropa? É lembrando que não tá em horário de hide agora, tá, galera? Então não tem como hide a. E é por isso que eu já tô... Olha lá, ó. Não tem como hide a. Ah, platina, foi falar, tropa. Olha ali, ó. Não tá em horário de hide, tá, galera? Não tem como hide a, porém... É, como o L, ele joga bomba, tropa, então ele consegue explodir as paredes, tá? Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá hideando com o L, tá vendo? Foi depois disso daqui, tropa, que eu consegui entender finalmente o que os platina estavam falando, né? Hidear a base de alguém com o L. E é literalmente o L hidear a base de alguém, né, tropa? Você fica correndo em volta da base de alguém e o L vai atirando e destruindo a base, né? Independente se tá em horário de hide ou não, tá, tropa? Então eu vou... Já vou aproveitar e reportar isso aqui também, né, tropa? Eu não... Pra mim não muda muita coisa, né, tropa? A questão do L hidear, minha base, essas coisas, eu não ligo não, tropa. O problema é hidear em horário de que não é de hide, né, tropa? Horário que tá de proteção, o L hideando, né? Isso daí meio que complica, né, tropa? Porque daí você sai do servidor ali, principalmente quem trabalha, né, tropa? Tem horário de hide, essas coisas, aproveita o horário de hide, né, tropa? E pra quem não sabe, galera, vocês precisam ter uma noção, tropa. Tanto que o jogo é gente boa, bem. É igual a Garena, né? Garena é gente boa, platina! Vocês veem o tanto que a empresa é gente boa, galera, olha só. No servidor gringo, tropa, o horário de hide bate com o horário que eles dormem lá no país deles, né, tropa? No continente deles. No caso, pra nós aqui, vocês têm uma ideia? O horário de hide é das 8 horas da manhã até... Esqueci o horário agora, até o último horário, tropa. Acho que é até as 10 horas da noite, às 7 horas da noite, não me lembro. Ah, tropa, eu não me lembro agora. Só sei que é de manhã, é de dia, tá, tropa? Durante o dia. Ou sei, durante a noite, pessoal, você pode dormir tranquilamente, bem. Porque tá em horário de proteção, pessoal. Ninguém consegue te hidear. Vocês têm uma noção, né, tropa? Então, até nisso, o jogo pensou, né, galera? Já no leste lá, a horário de hide é na hora do almoço, né? Na hora que começa na hora do almoço, né, tropa? Se não me engano, 3 horas da tarde começa o horário de hide, né? E aí, você tá lá almoçando de boa, do nada, alguém começa a te hidear, né, pessoal? Nem isso o jogo consegue pensar nos jogadores, né, tropa? E nós, BR, principalmente, é o que mais se lasca, né, galera? Eu não sei o porquê disso, mas em qualquer tipo de jogo, né, tropa? Exceto, né, o Mission Wave, mas em outro jogo qualquer, os BR é os que mais se lascam. Ó, quando dá aquela bolinha ali, galera, de proteção dele, você tem que quebrar, tá? Porque se você não quebrar, ele vai restaurar a vida, tá bom? Entendeu? Corre bem, corre. Eu não sabia, tá, galera, que o L conseguia hidear fora de horário de hide, tá? Então, é por isso que eu deixei tudo de pedra aqui, lá em cima tá tudo de madeira, tá, tropa? E é por isso que eu deixei de madeira justamente por causa disso, né? Porque eu sabia que o L raidava, porque eu já vi muitos comentários desses daí, os platina falando. Só que eu não sabia que raidava fora do horário de hide, tá, tropa? E é por isso que eu deixei de madeira e acabei... tô acabando me lascando aqui, né, bem? Mas já serve de exemplo pra próxima, né, tropa? Já serve de experiência, né? Como eu falei pra você, né, tropa, independente se eu conseguir fazer ele aqui ou não. Eu acho que se eu não morrer, galera, eu vou conseguir fazer tranquilo. Agora se eu morrer aí já não tem como, tropa, porque daí fica muito tempo sem atirar nele e o L vai embora, né? Ó, já fez a bolinha lá de novo, tem que estourar, tá, tropa? Não pode deixar aquela bolinha. Aí, um pedaço aqui eu upei pra pedra, galera, mas foi porque acabou a pedra, né? Daí o outro pedaço ficou de madeira. É um pedaço de cada, é um tiquinho de cada. Ó lá, tá pegando fogo já pra gente, ó, a fumacinha, ó, libera dano, libera dano. Let him, corre, socorro! Nossa senhora, será que dá pra tampar aqui, galera? Deixa eu tentar tampar aqui rapidinho. É, aqui, galera, eu fiz esse jarvãozinho. Não, não, não consegui colocar direito aqui, tropa, o que se dane? Deixa eu atirar logo nele aqui, senão ele vai embora. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Nossa, agora bugou tudo. O certo, galera, é quando você for fazer o L, diminui o gráfico, tá? Diminui o máximo que você puder ali, porque ele vai lagar tudo, velho. Ele dá esses efeitos que ele dá aí, tropa, de bomba, essas coisas aí. Meu celular é um ROG Phone 5S, tropa, ele dá quase 12GB de RAM, eu acho. E laga pra caramba, tropa, laga muito quando ele dá esse estilo de bazuca, essas coisas aí, ó. Então, o certo aconselho é você, quando for fazer o L aqui, vocês dá uma diminuída no gráfico aí, tá bom? É, até o gravador para de gravar. Ai, socorro! Não, não! Ai, galera, lascou. Olha, agora até que nasce na cama. Ai, vai, 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 cadê a porta, a porta? Ai, carambolas, tropa. Tomara que ele não vá embora, tomara que ele não vá embora. Ah, já foi, olha lá, ó. Ah, a tropa já foi embora, não dá pra alcançar mais não, ó. E uma arma ainda quebrou, ainda por cima. Ah, já foi embora, galera. Olha lá, eu falei pra vocês, ó. Sempre quando ele mata a gente, ele vai embora, galera. E aí, ele recupera a vida, tá? É, agora já era, galera, não tem jeito mais não. É, tropa, infelizmente, não deu pra fazer o L dessa vez, né? Mas já foi o vídeo de experiência, né, galera? Como eu falei pra vocês, a próxima vez, agora eu vou upar tudo pra pedra ali, né? Que aqui ele me matou mesmo, galera, foi por causa que eu não upei pra pedra, né? Tudo, eu upei só um pedaço, porque acabou as pedras e eu não quis farmar mais. Como tava fora do horário de raid, eu imaginei que não fosse conseguir raidar, né? Bom, galera, mas é isso. Agora eu vou levar esse Lush aqui lá pra base. Vou recuperar essa arma aqui e vou lá fazer o monstro Kane, tá? Vamos ver se a gente consegue, né, tropa? Ai, caramba. Cheguei aqui, né, galera? Como aqui tem um segredinho, tá, tropa? Assim como o L tem aquele segredinho lá da construção, aqui também tem um segredinho, tá? Que é a questão aí... Eu vou achar o vídeo, galera, e vou anunciar aqui pra vocês o nome do canal, tá? Pra vocês assistirem lá também. O problema é que o Platina postou o vídeo sem comentar nada, né, tropa? Só coloca só o vídeo mesmo. Mas aqui, galera, basicamente você tem que quebrar primeiro aquela centrezinha lá de cima, que é aquela de bomba, tá? É a mais ruim, né, tropa? É que fica jogando bomba e é a mais difícil que tem. Difícil não, é a mais chata, né, tropa? Que fica te atirando bomba aí, ó. Agora tem que correr, ó. Corre, corre, corre. Ou você corre ou você morre. Aquela do meio de cima, tá, tropa? É a do meio em cima. É a primeira que você tem que quebrar, ó. Aí você dá um tirinho e dá uma esquivada, ó. Coisa fácil, tropa. Coisa fácil. E outra, galera, olha só. Mais uma coisa, galera. Pra quem joga solo, quando você for fazer o L, quando você for fazer o monstro Ken, igual eu tô fazendo aqui, ó. É diferente, tá, tropa? De quando você vem fazer em duo ou quando você vem fazer em squad, tá, tropa? Ou mais de squad, né? Mais de quatro pessoas. Quando você vem aqui fazer em quatro pessoas ou mais, tropa? Três, quatro pessoas ou mais? É totalmente diferente, tá, tropa? É mais difícil. E pra quando você vem solo pra cá, eu não sei como isso acontece, mas quando você vem sozinho pra cá, fica mais fácil de você fazer, tá bom? Então até nisso o jogo pensou, né, tropa? Pra ajudar aí os solinhos, né, bem? Os veteranos solo, né? Platinum! E falando em solo, espero que venha o mais rápido possível, né, tropa? E servidorzinho solo aí pra gente jogar, né, galera? Eu quero pegar os platinindu ou squad fazendo aliança lá, mas dar aquele famoso bang, né, bem? Pra eles aprenderem a respeitar regras, né, tropa? Na verdade, ninguém sabe ainda como que vai funcionar, né, galera? Se vai ter como fazer aliança, esse tipo de coisa assim, né? Ninguém sabe como é que vai funcionar ainda. Provavelmente o jogo já tá pensando em alguma coisa, né, tropa? Aí, tropa, ó. Quebrou aquela do meio lá, ó. É só você esperar aqui. Vai vir um boot, ó. Se você estivesse em squad, Platinum, ia vir uns 4 ou 5, galera, boot ali, ó. Que é guardinha, tá? Como eu tô jogando solo, então ele só vem um, tá, tropa? Naquela porta da esquerda. Agora eu vou quebrar aquela outra rastreadora lá de cima, lá, ó. Aquela de sniper, tá? Da direita, tá, tropa? Quando eu quebrar da direita, se você vier em squad, ele vai vir boot lá da frente e boot aqui da parte de trás. Como eu tô jogando solo, ele não vai vir em boot, tá, tropa? Ele vai vir nada. Eu só vou quebrar ela lá e não vai acontecer nada, tá bom? Aqui você pode ter paciência, sem problema nenhum, Platinum. Olha lá, ó. Pode ir com calma, tá vendo? Não vem boot nenhum. Se eu tivesse em squad, duo, trio, é diferente, galera. Ia vir em boot ali e ia vir em boot aqui, ó. Naquela porta ali de trás, tá? Então fica mais difícil, galera. Pra quem tá jogando solo, é mais difícil. Agora eu vou quebrar aquela lá de cima, né, à esquerda. E aí vai vir um boot de novo, tropa. Deixa eu quebrar ali rapidinho. Pronto. Olha lá, ó. Agora vai vir um boot aqui, ó. É só esperar um pouquinho e já aparece, olha lá. Pronto. Dá um tirinho na testa. Outro. Foi-se. Acho que vai vir mais um. Não, acho que é só um mesmo, né? Se eu tivesse em duo ou squad, aí já seria diferente, né, tropa? Já ia vir mais. Ia vir um monte de boot ali, ó. Bom, agora eu vou quebrar aquela de baixo da esquerda, da direita, tropa. Tá vendo? A de baixo lá, ó. De baixo, direita. Toma muito cuidado, Pratinov. Na hora que você quebrar ela, vai vir em boot da frente e de trás, tá? Só que é só um de... Eu acho que, se não me engano, é dois na frente e dois atrás, tá, galera? Da porta, viu, Pratinovski? Lá ele, né, bem? Pratinov. Deixa o like no vídeo, Pratinovski. Perdi muito o loot, viu, bem? Toma, quebrou. Boa. Aí, agora vai vir em boot aqui, ó. Ai, socorro! Quem tá me atirando? Ah, é a outra rastreadora lá, ó. Olha lá, Pratinovski, ó. Tá vendo, ó? Vai vir em boot aqui. Vai vir outro. Calma. É só um? E aí vem os outros dois aqui da frente, ó. É, o daqui de trás, geralmente era pra vir dois também, tropa. Eu acho que é porque eu tô solo, né? Se eu vim duo, aí vem dois. Ou é três, eu não sei. É como... Dá pra vocês entenderem, né, tropa? Porque quando você vem pra cá solo, é diferente, tá, galera? Quando você vem pra cá solo, é mais fácil. E fica tudo mais fácil. E quando você vem em squad, é tudo mais difícil, tá? Pra vocês entenderem. E o L também, tá, galera? É a mesma coisa. Vocês viram que o L lá ficou bem agressivo, né? Mas só que mesmo assim, ainda fica fácil pra quem tá fazendo solo, né, tropa? Como vocês viram, se eu não tivesse morrido lá, não tivesse quebrado aqueles... O teto de cima, não teria morrido, né, tropa? Teria feito o L sozinho lá, rapidamente, né? Bem de boa. Ah, quebrou a outra da esquerda ali, galera? É só esperar, ó. Vai vir boot aqui na esquerda. E depois vai vir boot lá na frente, ó. E aí o Kenny já vem também, né? Olha lá, o Kenny já chegou, ó. Cuidado muito com esse raio dele aí, tropa. Ele atravessa as coisas, tá? Eu descobri isso daí meio tarde, tá, galera? Quando eu descobriu, eu já tinha morrido, né? Mas... Esse raio dele ali atravessa, ó. Pronto. Veio o outro, acabou. Acabou. Agora acabou. Pronto. Agora é só tomar cuidado que tem os... Ah, tem os... Esses droneszinhos. Nossa Senhora, eu fiquei com 15 de vida, galera. Meu amigo João Canabravo. Nossa, ainda bem que eu trouxe um desses negócios grandes aqui, galera, de kit médico, ó. Boa, encheu a vida inteira. Esses droneszinhos que eu não me acostumei com eles ainda, tropa. O drone e o raio, tá? É as duas coisas que eu não me acostumei ainda. Ai, socorro! Nossa Senhora, jogou bomba em mim ainda. Ele tá em 5 de vida só, galera. É rapidinho, ó. 5x de vida. E o mesmo loot que vem nele, galera, geralmente vem no L, tá? Só que no L vem um pouquinho mais... É melhorzinho, né, tropa? E se eu não me engano, ó. No L vem 25 ember toda vez que você faz. 25 ou 28 ember. Ô, libera a dana, morreu com a bosta. E no monstro Kane também, tropa. No Kane eu acho que é um pouquinho imenso. Se eu não me engano é 18 ou 20, né? Mas no helicóptero é 25 ou 28, tá, tropa? Então sempre que você fizer o L ou o Kane no começo do servidor vai dar... Ai, galera, caramba. Esqueci desse desgrama, desse raio. Eu tô meio apavorado, galera. Porque é a primeira vez que eu falo... Eu tô fazendo solo, tá? E eu tô fazendo o Kane aqui agora. E ao mesmo tempo eu tô aqui com o outro celular, tropa. Assistindo o vídeo do menino lá que eu falei pra vocês. Do outro canal. Meu Deus do céu. O drone miserém, tropa. É, agora já era, galera. Bom, tropa, mas serviu também de experiência, né? Então é isso pra gente nosso. Deixa o seu like. Valeu e tchau.